Esquecer e só viver em paz A ver você que deu um nó Tinha sonho de todas mais Mas te confesso que um beijo já me desperta Desejo do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso eu rejeito Mas não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Pra você que tem que tanto faz Eu não quero mais Eu só quero mais Tudo mais Eu não quero mais Te amar demais Pra sofrer demais Por onde é que tem que tanto faz Eu só quero mais Eu tô aqui Só há dois fachos de você Você tá aí Até que um dia vai perder Pra decidir Se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui Só há dois fachos de você Você tá aí Há dois segundos Eu tô lá Ninguém Não quer mais